Olá, pessoal, mais uma vez aí, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Guided Cast. Vamos falar sobre o caso clínico que a gente viu o vídeo agora há pouco. No primeiro vídeo eu mostrei uma demonstração bem rápida e agora e logo anteriormente a essa cirurgia eu demonstrei um vídeo de planejamento desse caso. E vamos falar um pouco dessa cirurgia, eu vou falar bem passo a passo como funciona essa cirurgia, como é que a gente fez essa cirurgia, tá? Então vamos lá, vamos nos divertir com a cirurgia. Vou passar aqui, ó. Então é o caso, o que eu faço aqui? Estou encaixando o guia, esse meu guia foi feito através do planejamento, vocês já viram como é que é feito isso, todo o planejamento, tá? Encaixo o meu guia e vou checando algumas coisas. É claro que isso aqui é uma filmagem mesmo, gente, da cirurgia real, então tem algumas intercorrências no meio da cirurgia, tá? Mas só pra vocês terem ideia, essa cirurgia, ela levou, desde o processo de colocação do guia até a colocação do implante, seis minutos. Então é bem rápido através da cirurgia guiada. Nesse caso a gente fez uma cirurgia sem retalho.